Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Janderson de Souza. E aí, vamos bater um papo? Não, ficou uma merda. Olá, meu nome é Janderson de Souza. Seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos bater um papo. Todo mundo sabe que o YouTube está em crise, mas algo totalmente perturbador e sem nenhuma explicação aconteceu comigo nesse final de semana. Todos os YouTubers têm acesso a um analítico, onde você pode ver como é que está andando o seu canal, a monetização, quanto é que você está ganhando, quantas visualizações você tem e etc. E todos os YouTubers vão lá com frequência, porque é importante para o YouTube saber. No caso do meu canal, eu não sei quantos vídeos tem, mas eu sei que tem bastante, quase 50 ou mais. Então a gente vai lá para saber quais os vídeos estão recebendo mais visualizações, qual deles a gente está ganhando mais dinheiro. Não que isso seja muito dinheiro, porque eu ganho cerca aqui de 2, 3, 4 centavos por vídeo. E na noite de sábado, no caso de sábado para domingo, eu decidi ir lá ver como é que estava a minha situação e eu me deparei com isso aqui. Todos os meus vídeos foram desmonetizados pelo YouTube, porque quando está assim preto, com esse cifrão preto e o risco, a desmonetização é do YouTube. O YouTube desmonetizou todos os meus vídeos, sem nenhuma explicação. Não me mandaram um e-mail, eu já mandei um feedback para o YouTube e para o Google AdSense para saber o motivo no qual meus vídeos foram desmonetizados. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês que isso não vai me... Esqueci o nome, porra. Ah, lembrei. Isso não vai me... Porra. Me desmotivar. Isso não vai me desmotivar, eu vou continuar gravando vídeos aqui nesse canal. A única coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês se inscrevam no meu canal secundário, lá onde eu faço uns testes de alguns personagens que eu pretendo criar no futuro. Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição e eu vou deixar uma mensagem também aqui embaixo com o link do meu outro canal. Lá é um canal onde eu pretendo impor alguns personagens que eu tenho em mente aqui. Bom, galera, é isso, né? Eu queria ter trocado um outro papo com vocês. Eu, inclusive, tenho um papo aqui que eu quero falar sobre algumas outras coisas, mas, enfim, né? Não era sobre isso que eu queria falar hoje, mas eu achei que seria necessário que vocês tomassem conhecimento sobre a falta de reconhecimento do nosso trabalho pelo YouTube, né? Até por ser um canal pequeno. E essa dificuldade que todo canal pequeno tem, eu acredito que, inclusive, eu não seja o único que esteja passando por isso nesse momento, né? Apesar de todo o problema da plataforma, a gente ainda tem por esse. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você clicou aqui pela primeira vez, quem já é inscrito já conhece o canal. É um canal completamente de notícia. Eu apareço aqui de vez em quando só pra bater um feedback com vocês, né? Conheça nossos vídeos aqui, se inscreva aqui no canal. E pode deixar seu like, que esse canal não vai ser abandonado só porque o YouTube decidiu tirar minha monetização no vivo do YouTube. Tamo juntos, até a próxima, tchau!